Será que a Partner vai dar documento de motorhome? Fala galera, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou o Fabu e se você está nesse vídeo, provavelmente você já me conhece. Eu estou dentro da Partner mais bonita do Brasil, Peugeozinha muito da hora, que nós construímos na Toca da Filomena. Tem um vídeo aqui da semana passada mostrando esse carro, e hoje eu estou aqui na JCP. Dá uma olhada aí, aqui fora, a empresa onde nós aqui em São Carlos, que eu tenho lá na Aquara na verdade, utilizamos para fazer os serviços aí de vistoria para motorcasa, para motorhome. E muita gente perguntou no vídeo da semana passada, teve uma enxurrada de perguntas aqui lá no Instagram, dá uma olhada no Instagram também aí, se esse carro ia sair documentado como motorhome, se isso era possível. E sim, a resposta é sim, mas nem sempre é sim. Então resolvi gravar esse vídeo super rápido para explicar um pouquinho isso daqui. Vou ficar aqui dentro, porque lá fora é barulhento, é só, beira de rodovia, é só caminhão passando, caminhão vistoriando, então é um regaço. Pessoal, é o seguinte, tem algumas regras, né, para uma resolução sobre motorhome, sobre como você documenta motorhome. E nesses carros pequenos, tem uma coisa que é muito importante você ficar atento. Não são todos os veículos que dão documento de motorhome, né, motorcasa, né, falando certinho assim. Tem alguns critérios. Eu acho que o mais importante é saber o que está escrito no seu documento do veículo. Então, ó, vou abrir aqui minha cola rapidinho, só para poder mostrar para vocês o que fala a resolução. O que você tem que ficar atento nessa história? Qual que é a espécie tipo do seu carro, tá? No caso da Peugeot, da Partner, dessa daqui, que ela é a furgão, ela está como carga caminhonete no documento original do carro, que agora vai ser modificado. Beleza, isso é muito importante, a gente já sabe disso, que ela é carga barra caminhonete. O que acontece? Na resolução, ele fala o seguinte, que pode ser modificado para motorcasa, caminhonete, então essa aqui já está ok, funciona. Caminhoneta, que eu também não sei a diferença, mas enfim, está aí, caminhoneta, se o carro tiver barra caminhoneta aí pode. Utilitário, caminhão. Micro-ônibus e ônibus. Esses são os seis tipos aí que na resolução elas compreendem o que pode ser modificado, né, para motorcasa. Se você tem um veículo que não aparece na espécie tipo isso, você não pode modificar. Ele não tem, na verdade, ele não consegue nem fazer a vistoria, você não consegue emitir autorização de transformação para esse veículo, né? Então, por exemplo, se você tem uma doblô, o que acontece? A doblô versão passageiro, né, ela está como automóvel. Aí só automóvel não dá vistoria, você não consegue nem emitir autorização de transformação. A gente recebeu esses dias na toca uma cliente querendo fazer em uma Kangoo, a gente já fez em Kangoo. E a Kangoo versão passageiros, ela também está como automóvel. A doblô também está como automóvel. E todos esses carros que estão como automóvel, você não pode fazer. E o que acontece? Esses carros não são nem mistos, né? A combina é mista, você consegue, né, dar aquela negociada ali bonitinha, né, que está errado, mas ainda consegue. Agora, quando o carro não é misto, não dá. Se ele é, por exemplo, passageiros, e aí você pega, sei lá, doblou sete lugares, ou enfim, a cinco lugares. E se o carro é passageiros, né, se ele é um automóvel passageiro, o que acontece? Se você tem aí cinco lugares, você sempre tem que ter cinco bancos e cinco cintos. Não dá nem para dar aquele migazinho, sabe? Tipo, ah, vou tirar os bancos aí e rodar, assim, os bancos do carro, montar o motorhome e assim. E nem isso adianta, galera, tem que estar com todos os bancos e todos os cintos que falam na documentação do carro nesses casos aí que eu acabei de falar, quando o carro é automóvel, tá? Gente, seguinte, eu estou aqui esperando minha vez a vistoria, já faz um tempo, esse carro ainda estragou a bateria vindo na estrada, a bateria dele já estava bem velhinha, né, a bateria do automóvel, do carro mesmo. E esse carro estragou a bateria vindo para a estrada, a gente chegou aqui, ligou, pediu outra bateria, acabaram de instalar a bateria. Então, eu estou aqui esperando rolar a vistoria, vai, daqui a pouco o carro vai entrar, vai ser vistoriado, e aí eu volto para falar para vocês se deu certo a documentação, aí sai o laudo e aí vai o Inmetro, né? Então, vamos lá, vamos esperar aqui um pouquinho e ver o que que vira aí, se sai um laudo, se a gente passa na vistoria ou não. Bora esperar! E lá foi o carro para a vistoria. Dessa vez foi rápido, viu? Esperei aí 20 minutinhos, já está lá dentro para a vistoria. Tem dia, teve um carro que eu vim aqui que eu fiquei 4 horas, cara. Foi a última Kombi que eu fiz, demorou pra caramba. Agora que foi rapidinho, vamos ver o que que sai de lá. Agora fica lá também uma meia hora. 3 horas e 57 minutos depois, está aqui, ó, aprovado. Estou colocando a mão aqui para tampar os dados do veículo. Laudo feito, aprovado, vai virar motor home, vai virar motor casa, cara. Agora tem mais uma vistoria, vou fazer lá em São Carlos, vou para lá fazer, né, a segunda parte que falta ainda. Aquela é bem jogo rápido assim, rapidinho está pronta. Mas é isso, se tinham dúvidas, se dá para vistoriar, dá para documentar esse tipo de carro, nesse caso aqui deu, conforme o que eu informei para vocês aí, que tipo, espécie está constando no documento originalmente do veículo, tá? Se não tiver, se tiver só como automóvel, infelizmente a resolução, ela não prevê esse tipo de alteração, de transformação, para falar a verdade. E aí simplesmente não rola, né? Então o pessoal doblou, algum desses carros de passageiro, a galera acaba rodando aí sem o documentação de motor casa, certo? Galera, eu vou ficando por aqui, um videozinho rápido aqui no canal, só para falar sobre o documento desse carro aqui em específico. Ainda vou fazer mais um vídeo desse carro aqui, falando sobre aquele alarme, super maneiro, diferentão, né, que muita gente perguntou. Depois eu faço um vídeo sobre esse item, que eu achei bem bacana, o alarme de emergência. Vou ficando por aqui, bora para São Carlos agora, mais uns 40 minutos até chegar lá, vou fazer outra história. Fui! Fui! Fui!